os parceiros parte 2 pra vocês vocês podem ter visto no vídeo anterior com esse cachorro aqui foi correr atrás daquela raca o jace foi correr atrás daquela raca ali a raca nem temeu e só latiu não sei quantas vezes pra ela mas agora não vai fazer a parte 2 e pra vocês jace jace kiki jace bora rapa levanta 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 espera aí meus parceiros que 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 meus parceiros apareceu outro que 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 agora é sim que aí sim meus parceiro ó peraí aí dias conseguiu uma parceira conseguiu a enfrentar dois meus parceiros ó não sei se ela dói raca sei lá como é que é mas tu consegui meu parceiro